oi bem-vindo ao canal do junior games aqui né bem-vindo ao canal né aí nós voltamos na versão é ponto 1.5.2 né na versão nova né nova que acabou sair cinco dias né aí voltou a gente voltou a gente tá tá bom é se inscreve logo no canal aí você não é inscrito ainda se inscreve e as e é e aperta o sininho aqui pra você não perder nenhum vídeo do canal aí vamos começar hoje a gente vai fazer é uma ver se a galinha vamos ver se tá queimar galinha né né porque muitos outros vídeos que tá queimar galinha sei lá queimar galinha deu tudo isso que deu queimar galinha como é que eu aí para queimar galinha né a galinha é um bicho na verdade não sei a galinha a galinha vira um frango um frango assado né a galinha vira acontece com ele não eu te voto aqui nessa vez é ponto 1.5.2 tá na versão é que passou antes de grande de onde ganha aí vamos jogar nessa vez agora né jogar o modo fantasma tem um modo fácil o modo normal difícil você não sabe aí que não jogou ainda tá tá modo difícil é difícil mesmo modo extrema é mais difícil mesmo modo é fácil ela demora pra procurar mano normal ela corre devagarzinho não faça ela só anda nem corre ela só corre de um mundo é isso é um lugar começa a jogar não tá certo não vai começar a jogar né se você não perder nenhum vídeo todos os dias vai ter vídeo de free fire tá bom vai ter ainda tá bom aqui no canal vai ter vídeo de free fire tá ainda vai ter né vou cantar a música aqui de novo tá vamos lá é nosso primeiro vídeo que a gente vai fazer hoje hoje e hoje é domingo hoje mano é domingão hoje domingo hoje já são três e cinquenta da tarde a gente tem que fazer vídeo né So without, pass above, snow below, come to me Bacomei E like, I just wanna play the game I'm playing with the game So I got my friends, all the cool stuff And my friends all the other I'm playing the game And the game is playing with the game And my friends are playing with the game And my friends are playing with the game And it's a needy I'm going to play a game Passa. Abre aqui, por favor, para mim, por favor. Vou aqui para feira rapidão. Abre feira. Abre feira. Abre aí, por favor. Obrigado. Ae, rapaz. Ae, pera. Ae, pera, não chegou, não. Chegou, já. A câmera ali que está no portão. O portão lá de fora, aquela câmera ali, ó. Essa câmera ali, ó. Isso aqui foi o que colocou, foi o zelador que colocou da escola. Como o zelador aí não está na escola, né? O zelador não está na escola. A escola, ela está muito bem depois, né? Essa escola aqui, quando a irmã está aqui dentro, né? Dá para estar muito bem. Quando o zelador ali foi embora, então o zelador aí está rolando um plano para colocar as câmeras, né? Né? Nos lugares, entendeu? Lugares importantes, tipo. Estava colocando uns lugares importantes. Como é que coloca as câmeras, entendeu? Gente, se as câmeras fossem mais fácil de achar, deu? Para colocar as câmeras na escola. Enquanto eu não estava aqui, né, cara? E quando ela matou todas as crianças, né? As crianças estão na banderia, na verdade. Na, na, lá embaixo, elas estão na banderia. Se a gente for jogar aquele negócio lá, alguma coisa lá, um negócio lá, elas vão querer, entendeu? Os negócios, entendeu? Vamos fazer só depois. Pegar a ganinha e esquentar ela. Não sei o que que acontece. Bom, essa é a primeira, é a primeira vez, tá bom? Porque a gente só fez isso. A outra vez, não. Amanhã vai ter jogo de terror diferente amanhã. Hoje não vai ter grêmio, hoje. Mas amanhã vai ter grêmio, qualquer coisa, tá pra vocês, tá bom? Tá pra vocês. Aí você vê o vídeo de amanhã, tá bom? É vídeo de hoje não, vídeo de amanhã. É outro dia do meu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Bom, a atualização de Ivonã já tá acabando, né? Falta duas semanas, duas semanas vai ter outra versão nova, né? Vai ter a versão, a última versão de... A última versão de Ivonã aqui, aqui... É, a última versão de Ivonã, na verdade. Só que os canais vão fazer, entendeu aí, né, deu? Vão fazer a última versão de Ivonã, na verdade. Ivonã. Aí não vai ter mais versão mais, vai ser o final, entendeu? Aí vai ser o fim, já. Então, ficou assim triste com o que vai acabar, Ivonã, já, né? Já vai ser a última atualização já do jogo, né? Aí ninguém vai fazer nada depois, ninguém, né? Vamos acabar a atualização, né? Ninguém vai fazer nada, ninguém, né? Fazer nada depois. Fico preocupado, assim, preocupado, porque... A atualização vai acabar, né? Já é. Aí eu fico, não sei de nada, mano. Porque a atualização vai acabar, né? Ah, não sei por que eu fiz isso com a ganhinha. Mas aí vai viver de novo, tá bom, gente? Aí vai viver de novo a ganhinha. Vamos fugir da escola, que é o que acontece, tá bom? Fugir da escola. Fugir da escola. Peraí, é o tipo de carro ou de... Não é o posto principal, é o posto principal, né? Peraí, é o tipo de carro ou de... Peraí, é o tipo de carro ou de... Peraí, a caixa abriu aqui, cara. Peraí, é o tipo de carro ou de... 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 Peraí, é o tipo...